A solenidade comemorativa aos 12 anos de criação do 21º Batalhão de Polícia Militar foi na sede da ANSOP, na presença de militares da ativa, da reserva e diversos membros da comunidade. A unidade pertencia ao 3º Batalhão de Pato Branco, mas em maio de 2011, ela passou a ser sede própria. De lá pra cá, recebeu diversas melhorias para atender 27 municípios da região. Nós temos muitas coisas boas a comemorar, a melhoria em várias instalações físicas, não somente aqui a sede do batalhão que nós concluímos a última obra, mas também temos a obra da Companhia de Santo Antônio, uma sede nova lá para atender bem os nossos policiais, para atender bem a nossa população. A sede da 4ª Companhia em Capanema também, nesses dois anos foi entregue. E estamos em fase de conclusão das obras da 2ª Companhia em Dois Vizinhos. Além de todo o serviço de segurança pública que os policiais militares realizam diariamente. Durante a comemoração de aniversário, 40 militares estaduais e civis foram homenageados com a medalha de mérito do 21º Batalhão. Ela é uma medalha que foi criada justamente para reconhecer os valorosos policiais militares que integram o VGS 1º Batalhão e também ela é concedida para algumas autoridades civis e militares que ao longo desses 12 anos contribuíram para o crescimento e para a evolução do nosso batalhão. Entre os homenageados, o Coronel Luiz Rodrigo Larson Carstens, comandante do 5º Comando Regional em 2011, quando a unidade de Francisco Beltrão se tornou batalhão. Pela dificuldade de controle interno, de desdobramento da polícia militar, considerando então a área de Pato Branco uma área muito extensa e precisaria ter o maior reconhecimento, até porque Francisco Beltrão sinalizava um crescimento em vários aspectos da sua economia social. Pato Branco